Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai Preciso crer nas Tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livraste das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me inovar Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vim te consolar Na minha presença Tu vai prosperar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai Preciso crer nas Tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livraste das acusações Mas estou cansado, Pai Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, Pai Espírito Santo, vem me consolar Desanime, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas Volte a acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando O dia está chegando, eu vim te consolar Na minha presença Tu vai prosperar Oh, vai Oh, vai Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Oh Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas, volte a acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vim te consolar Na minha presença, tu vais prosperar O dia está chegando O dia está chegando O dia está chegando